Aí, pensou que era vídeo do Interestadual, né? Vim só avisar que tá tendo desconto lá na UsiStory, ladrão. É só escrever BDA no carrinho de compra e ver a mágica acontecer, é. Abra cadabra, vai. Geralt, a mão pra cima! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Yo, yo, satisfação novamente. Família Nostradamus. Aí. Tudo bem, estudante? Bagulho é diferente, eu sei que cê é meu semelhante. Tá com óculos, chave? Infelizmente, agora com certeza cê bate a nave. Várias flores na camisa, mas agora me respeita. Sua marca implementa, mas na rima cê não peita. Veja que eu sou diferente, quebrada. Fazendo a rima da hora e quando sai do latrado. Minha palavra já é quente e o demônio não sai. O bagulho é diferente, agora pega e bata ou sai. Porque eu vou te partir jogando no meio igual partícula. Aí de repente faço exclamação, uma vírgula. Você vai ficar jogado para o chão. Vacilão, cê tá ligado? Pega seu caixão. Que eu vou te enterrar e ainda danço um romano. O bagulho é diferente, o século você é romano. Vem cá, meu anjel. Vem cá, meu anjel. Tu dança um romano, eu não sou dessa laia. Não sabia que tu era MC ou é lacraia. Olha só, amigo, improvisação. Tá ligado que eu te ganho na gastação. E no conteúdo, eu não tô de bop. Falar de chave, mas não abre a fechadura do hip hop. Tá ligado que às vezes a gente erra. Mas eu tô preparado hoje pra essa guerra. Manda um romano e não pede esmola. Mas você nunca foi no baile da gaiola. Para de mentira. A rima a gente em brasa. Tu só dança no tapete da tua casa. Tá ligado, mano? Olha só, irmão. Eu vou fazendo hip hop na sessão. Junto com os irmão. Ó, maior calor. Gosta do meu óculos e me elogiou. Ai, 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 ai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí, família, antes dessa votação, primeiramente, palmas pro DJ Dunda, mano. Escolhe um só e faz muito barulho. Barulho para as rimas do Mil Rose. Estudante! Novamente, novamente. Mil Rose! Estudante! Pra mim, pra mim, eu meio que queria a mão, tá ligado? Vai, mãos pro Mil Rose. Vamos lá, mão pra quem gostou das rimas do Mil Rose. Vou botar, vou botar. Estudante, quem gostou das rimas do Estudante? O A0, Estudante. O A0, Estudante. Ai, familiar. Sério mesmo, pera aí, rapidão, irmão. Tô sentindo o cheiro de maconha aqui na roda, velho. Cadê o respeito nessa porra, velho? Qual foi, irmão? Aqui é point, agora aqui é rolezinho, mano. Precisa ser baseado na roda aqui, irmão. Qual foi? Na boa, mano. Você está tirando um grandão com essa parada, tá ligado? Você sabia que por causa desse fino aí, nós podemos acabar com o nosso movimento, velho? Qual foi, tio? Apaga esse bagulho, dá um role aí, mano. Vai na florestinha ver Gnome, porra. Aqui, ó. Olha ali atrás, ali, ó. A florestinha. É encantada lá. Você vai ver Gnome, vai ver Elfo, mano. Dá um pião, tio. Aqui não, ladrão. É maconha, crack? Sei lá, mano. Caralho, é Gnome. Vai que vai. Estudante terminou. Estudante começa. Olha só, olha só, olha só, olha só, me house, você nunca improvisa. É o me house que nunca pega lisa. Olha só, amigo, acompanha o beat. Tá tendo festa junina lá em Springfield. Aqui eu tô vendo tua roupa quadriculada. Tá ligado, mano? A rima é improvisada. Olha só, a rima é manobra. Eu tô vendo um Gnome e olha que hoje eu nem sei droga. Como é que pode? Mano, isso aí. Vou fazendo free. Mano, não entendi. Eu faço ritmo e poesia. Tu tem que beber isso mesmo. Tá precisando de energia. Olha só, irmão. Improvisação. Eu te gasto, mano. Essa é minha função. Falei de energia. A ideia é patética. Eu tenho velocidade e energia cinética. E aí, velho? E aí, galera? Vai, vai, vai. Bota ele, bota ele, bota ele. Bota ele, bota ele. E aí, satisfação. Geraldo Springfield, certo? É nóis que tá. Máximo respeito, Lisa. É nóis. Aí. Tô suave de quebrada. Aladdin já me dá um desejo. Se é a Lisa, ela tá na barraca do beijo. E, de repente, mente é quente. Agora eu tô até com preguiça. Mas, infelizmente, agora, finalmente, a minha família, infelizmente, é junina. E te pego com a quadrilha. Cê não entende nada. Por isso que cê vacila. Estudante, para. Para de ideia lisa. Sabe por quê, mano? Que não é legal? Eu namoro a Lisa. Cê para de ser fiscal. Eu posso namorá-la. Eu posso fazer tudo. Irmão, cê não demandou nem rima, nem conteúdo. Você quer ser aquele, a rima até é cinética. Quer demanda nessa rima e fala da métrica. Só que eu faço rap bom, porque isso é composição. Eu sou F igual a massa, vezes aceleração. Você não entende nada, porque isso aqui é física. E se for questão de rima, sua meta não peta a física. Tá fraquinho, tá fraquinho, mano. Eu vou tentar de novo. Se vocês gritarem tudo junto, aí vai então. Vamos lá. Agora, um, dois, três e vai. Terceiro, terceiro, terceiro. Não, 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 não. Ordem do patrão aqui. Qualquer coisa xinga ele, tá? Xinga ele aí. Barulho para quem gostou da cima do estudante. Milhouse. É terceiro round. Quem começa? Milhouse começa. Jerakamu para cima, terceiro round sinistrão. Eita porra. Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai morrer? 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 Quero ver, quero ver! Soccer! Yo, 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 ae estudante, satisfação Yo, yo, tamo junto família, máximo respeito, batalha da aldeia, meu house Yo rap Eu vou fazer naquele verso, é só questão de auxílio Porque é nóis, é homem, aranha, pique o Jorge e o versílio Cê não me chamou de duende verde, não é não Bagulho é louco, cê é duende, cê vai ficar zangão Ei, já é, já é, pensei que era oito, desculpa, valeu? Yo, 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 yo Tá ligado, mano? A gente mata o desejo Ah, tá ligado que a gente extravaza Tu pagou pra ir na barra quem é do beijo Ela te pagou o dobro pra tu voltar pra casa Yo, yo, hum, hum, hum Tudo bem, o bagulho é louco e eu sou ligeiro Independente de você que nunca é freestyleiro Você de repente tem até uma história Pagou 30 pa no puteiro pra puta dar o fora Ai, meu mano, freestyleiro, olha só, tu é uma fraude Como não sou freestyleiro, se eu respondi o outro round É tudo de improviso, isso é maneiro Várias criança na roda, não é legal falar de puteiro É legal também cê falar da Lisa Porque isso daí pra mim é uma arte premissa Mas infelizmente sua ideia aqui é quebrada Cê fala de Lisa é igual óleo, as suas ideias tá meio saturadas Ai, na moral, esses cara que tem essa atitude eu desenho Acho que é normal falar de puteiro, Lisa é desenho Calma aí meu amigo, faço hip hop com média E falar em desenho sinceramente, tu é desenho de comédia Mas infelizmente rap aqui é em brasa Não julgo até o puteiro, porque puteiro tem sustento pra casa Porque infelizmente nenhuma mulher tem as vezes um trabalho E isso daqui pra mim é respeito e falta pra paralho Ai, tranquilidade meu amigo, sabe como é Eu também represento e respeito cada mulher Vamos fazer uma parada pra essa batalha terminar bem Vamos fazer trabalho de MC não desmerecer o trabalho de ninguém Vamos lá, vamos lá, moleque Ah, é o Homer, é o Bobby Você gostou da imitação do Homer, moleque? Ah, moleque Muito barulho para... Vamos lá então Muito barulho para cima do meu house Esse final ficou esquisito, melhor fazer minha voz Muito barulho para cima do meu house Estudante Estudante Meu house Estudante Estudante para a próxima fase